E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do Tricolor. Bom galera, eu quero trazer para vocês oito coisas que aconteceram com o São Paulo em 2017 e você nem lembrava. 2017 né galera, começou cheio de expectativas para o Rogério Senna estrear como treinador e colocar o São Paulo no caminho dos títulos. O desfecho aí da história, no entanto, foi com ares dramáticos e nem um mito né galera, não está mais aí no comando da equipe do coração dele aí. Então galera, eu quero trazer oito coisas que aconteceram com o São Paulo este ano que talvez você nem se lembre mais, mas que ficou marcada aí na história do Tricolor. E a primeira informação que eu quero trazer para vocês né galera, que o São Paulo é campeão da Flórida Camp. Comandado aí por Senna, o Tricolor Paulista faturou aí o torneio da pré-temporada com vitórias aí nos pênaltis sobre o River Plate e Corinthians. O Caneco aí né galera, deu esperança de títulos ao longo aí de 2017. Lembrando que Sidão aí pegou dois pênaltis no último jogo aí contra o Corinthians, onde tinha tudo aí né galera, para ser goleiro titular do São Paulo, mas caiu de rendimento aí e voltou a ser o titular aí do Tricolor. E o segundo fato que eu quero trazer para vocês que aconteceu aí no São Paulo, é que Senna e a prancheta aí voadora né galera, após avançar nas semifinais aí do Paulistão, Senna aí se tornou o principal nome na derrota aí do Tricolor por 2x0 para o Corinthians. No intervalo da partida aí ele teria chutado uma prancheta que acertou acidentalmente o meia-cícero, que deixou o clube aí e reforçou o Grêmio aí no final da temporada. Na época o Atlântico ficou até revoltado, mas disse aí que isso é normal num momento aí de pura infelicidade dentro do vestiário. E a terceira coisa que eu quero trazer para vocês que aconteceu com o São Paulo, é as eliminações aí doloridas do Tricolor. A palavra que define o primeiro semestre de 2017 do São Paulo é desastre né galera. Caiu no Paulistão com a derrota aí para o Corinthians, deixou a Copa do Brasil após vacilo em casa e contra o Cruzeiro, e foi eliminado aí da Copa Sul-Americana pelo tropeço aí contra o Defensa e Justiça da Argentina. Lembrando que o Defensa nem tinha tradição né galera, na competição internacional, era a sua primeira participação e o São Paulo não conseguiu passar aí pelo adversário. E a quarta informação que eu quero trazer aí para vocês é que rival aí debutou no Morumbi. Em meio à crise aí na galera incontrolável, o Gério Senne ganhou carta e para seguir no Tricolor ao comandar a vitória sobre o time milionário aí do Palmeiras por 2x0. O resultado aí marcou 15 anos de vencibilidade sobre o rival no estádio aí do Morumbi. E a quinta informação que eu quero trazer para vocês é que Neilton reforçou o Tricolor, indicado aí pelo Rogério Senne, um atacante de 23 anos, chegou aí com status de craque, mas não conseguiu ainda galera se firmar como titular e nem sequer marcar gols. E após a eliminação do time para o Defensa e Justiça da Argentina, o jogador foi devolvido aí ao Cruzeiro que o negociou aí com vitória. Lembrando aí que nessa negociação o São Paulo prestou o volante Hudson aí ao Cruzeiro que acabou aí de retornar ao São Paulo por não pagamento aí da multa do atleta. E a sexta informação que eu quero trazer para vocês é a volta aí do Profeta. Não é ironia né galera, claro que todos aí se lembram de Hernanes chegando ao clube para salvar o segundo semestre do Tricolor. Com 9 gols e 3 assistências, desculpa, em 19 jogos o assunto é quando foi a última vez aí que um jogador consagrado trocou os milhões de fora né galera, para voltar, mesmo aí que por empréstimo, ao clube de coração. Hernanes aí provou que é tricolor de coração e foi fundamental aí para a arrancada do São Paulo para sair aí da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Lembrando aí que o jogador foi tão bem nessas partidas aí pelo São Paulo que ele ganhou aí 6 prêmios relacionados aí né galera, ao Campeonato Brasileiro como o melhor jogador da galera, gol mais bonito e entre outros prêmios aí que o atleta recebeu. E a sétima informação aí né galera, que eu quero trazer para vocês é que vendeu quase todo o time, Thiago Mendes, Luiz Araújo, David Neres, Maicon, Lianco, Luizão e Galvão deixaram aí o São Paulo ao longo de 2017, em operações e que deixou Rogério Senne sem opções na montagem do time. Com isso aí né galera, o Tricolor faturou 181 milhões de reais com as vendas aí dos jogadores, comprou aí um pacotão de reforços e a outra parte do dinheiro aí não se sabe o que de fato aí aconteceu. Lembrando que para esse ano aí de 2018, Leco já estipula aí vender pelo menos 91 milhões de reais em venda de atletas aí do São Paulo. E o último fato aí né galera, mais recente aí na oitava posição, o adeus ao apelido aí da torcida modinha. Apelidados aí de modinhas por só encher o Morumbi aí com momentos de glórias, a torcida do São Paulo deu prova de amor no Brasileirão. Ao lotar quase todas as partidas em que o clube amargou e a zona de rebaixamento, ao todo aí os Tricolores superou a marca aí de um milhão de torcedores como mandante na temporada. Então assim como o Hernandes né galera, a torcida foi fundamental com apoio adicional aí ao time do São Paulo na recuperação e no Campeonato Brasileiro. E o que esperamos agora né galera, que o próximo ano seja um ano aí de felicidades e que o São Paulo possa conquistar títulos. Bom galera, se você gostou aí da informação, deixa o likezinho, comente sobre o assunto e se inscreva aí no canal que sempre temos notícia aí do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!